Oi pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a Bruna Silva. Eu sou a Lila. E o que a gente vai fazer hoje? Maquiar a minha dima. É gente, eu vou deixar ela me maquiar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou deixar. Espero que gostem do vídeo e... Vamos pro vídeo! Bom gente, aqui tem algumas coisas que ela vai usar. E ela vai começar. Bem linda. Arco-íris. Arco-íris você vai fazer? Vocês, esses daqui? Esses ali, ó. Eu vou usar o ralo. E esse daqui aqui. Ai meu Deus, o que ela vai fazer? Ela tá ali pegando mais. Bem linda. Agora... O que que eu vou pegar? O que que você vai pegar agora? Esse daqui ou não? Esse daqui! Tá, esse aí é melhor pra pegar maquiagem. E vocês vão passar aqui? Eu peguei o preto. Vou passar no olho também. É uma sombra, bem linda. Coloridinha. Eu vou usar o rosa. Que é mais lindo, né? Lindo de todos. Meu Deus! Quantas cores você usou no meu olho? A rosa. Respeto não. Tá meio... É só isso? Isso! Não vai passar mais nada? Não vai passar blush? Nada? Eu vou passar o blush, né? E cadê o pincel aqui, ó? Cadê a coisa? Esse pincel é pro blush. Cadê a outra coisa? Que outra coisa? O que eu peguei, né? O que eu peguei, né? Eu não sei. Onde tá? Eu não sei. Tem que... Posso usar isso daqui? Não, esse é muito forte. Esse aqui não sai mais depois. Esse é lindo. Meu Deus do céu. Eu vou passar batom também colorido. Em mim? Sim. Cadê o outro batom? Fecha esse aí primeiro. A tampa tá aqui. Nunca pensei que eu fosse deixar alguém fazer isso. Tem outro batom. Ó, esse pincel aqui é pra te passar o blush depois, ó. Peraí. Ó, não abre tanto pra ele não quebrar. Assim, ó. Ó, gente, me desculpa, mas tá difícil de gravar eu e ela, porque ela vai pra outro lado aqui, ó. Eu vou ficar assim. Tem mais outra? Mais um? Sim. Ah, eu acho que tu passou até no meu aparelho. Tá passando no aparelho. Passou. Ficou muito engraçado. É, vai escolhendo aí o que mais. Ah, o blush. Isso daqui. O blush é o rosa. Esse daí não é blush. O rosa é o blush? É, esses aqui são blush. Depois é a minha vez. Tá, tua vez de quê? Eu vou... Eu tenho que me maquiar. Pra mim é um pincel grande. Pincel grande. Preto. Não tá pegando nada. Só rosa. Meu Deus, que misturança de cor. Quase pegando meu olho. Pegou nessa benceia. Eu vou passar. Vai passar mais um batom? Tu já tá de batom? Ah. Olha ali, ó. Tá com batom rosa já? Tá bom. Eu vou passar o blush rosa. Meu Deus do céu. Acho que já tá bom. Você tá... Meu Deus, Lídia. Tá. Tem nada. Ai. 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 Tá gostando? Tá gastando o vídeo. Mas tem que fazer mais coisa. Ó. É, eu vi o que que tu fez. Não passa ali, senão vai misturar. Depois eu limpo aquilo ali. Agora eu vou passar um pouquinho. Passar esse. Esse. E esse. E esse. E esse. Na minha agenda. Passar esse na minha agenda. Esse na minha agenda. E esse na minha agenda. E esse na minha agenda. E esse na minha agenda. Meu Deus, mas tu vai passar todos? Sim, né? Sim, né? Todos, todos. Vai ficar bem colorido. Bem lindo. Bem bonitinho. Tá toda colorida. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho. Um pouquinho aqui. Agora eu vou passar. Tchau. Tchau. Gente, olha o que que ela fez. Olha isso. Vem cá mostrar a sua maquiagem. Eu tô maravilha linda. E a minha agenda é mais ou menos. É, você que fez isso, né? Então, gente. O vídeo foi esse. Esperamos que tenham gostado, né, Lívia? É, mas tu vai ter que ficar todo dia com a maquiagem. Tá bom. Até o próximo vídeo. Fui.